Supapo Esporte, marcando presença nas quartas de final do Intermunicipal 2015. Falamos aqui da Vila Olímpica, em Feira de Santana, onde daqui a pouquinho estaremos acompanhando o jogo de volta. Uma batalha, onde apenas um sobrevivente, dois entram, apenas um sai. Seleção Feirense e Seleção de Onápolis, na primeira partida, empate em 1 a 1. Se houver novamente um empate e cobranças de penaltis, quem vencer, passa para a semifinal do Intermunicipal 2015. Com imagens de Cleberson Messias e reportagens de Val Guedes, Supapo Esporte, na reta final do Intermunicipal 2015. Estão preparados. A gente teve muito trabalho antes para montar a equipe feira instantânea. É muito difícil, porque você tem quatro equipes profissionais, né? Então, realmente, o foco todo maior é os profissionais. Fluminense, Bahia de Feira, Ferença, Astro, né? E estão na segunda, mas são um time profissionais. Então, você montar um time amador para brigar por um título, hoje é muito difícil aqui em feira. E muitos bons jogadores que têm, talvez, uma bagagem maior, sempre sabem jogar nas seleções aí fora. Nós conseguimos trazer um jogador de fora, e a gente foi devagarzinho, foi devagar, trabalhando, trabalhando, conversando muito, mais conversa do que trabalho. Deu para a gente chegar onde chegamos e queremos chegar mais, é claro, né? Favoritismo eu deixo de lado. Eu deixo para o Oba, Oba lá em Santo Amaro, eles querem a torcida. Eu sei que isso daí também é parte da torcida, né? Diretoria, jogador não passa, não se faz parte dessas resenhas. Mas eu deixo para eles lá, que como eles estão fazendo uma bela campanha, eu deixo para eles, esse clima de jogador. Para a gente, a gente está com os pés no chão. Se a gente conseguir um grande resultado do Leonápolis, a gente foi com o time focado para vencer. A gente não foi para empatar a partida, a gente foi para vencer a partida. Porque a gente sabia do potencial da nossa equipe. E saímos de lá com um grande resultado, que foi um empate por um a um, para uma seleção que eu acho que é a que mais está investindo. Lá no Sul, junto com Itamarajú, acredito que são as que mais estão investindo. Então, só tenho a falar que estou muito confiante na equipe que a gente tem montado. Estou muito agradecido ao pessoal, tanto os daqui de feira, quanto os que vêm de fora. Pessoal muito respeitoso, muito honroso. Os três mosquiteiros, como você carinhosamente chama. E os outros, como o Micael de Pirá, como o Davi de Piritiba, o Bambam aqui de Santa Bárbara. E o Piroquinha nosso, que está morando em Feira, mas é de Aracim, morou um tempo em Aracim. Então, só tenho isso para falar. Eu estou confiante na equipe, daí a gente sai daqui para a classificação na semifinal. A fala do Pisa está horrível, mas está para os dois lados. É isso aí que a gente tem que enfrentar hoje. Nessa dificuldade, se a gente quiser alguma coisa na competição, tem que passar hoje por aqui. Então, o Pisa está aí, é mais um obstáculo que a gente tem que superar. Com certeza, né? Eu estou bem, não é só eu, como é toda a equipe, confiante no jogo. Sabemos que a gente pode reverter isso para cá, apesar que a gente está tudo de casa. Mas, nessa fase aí, a gente sabia que é isso mesmo, aconteceu isso mesmo. Sempre respeitando a equipe dele, mas vamos partir para cima, que a gente possa confeder e sair daqui hoje classificado. Salve, salve, meus amigos amados desportistas. O Pop Sport, falando da Vila Olímpica, um jogo importantíssimo. Tem seleção de Feira e seleção de Unápolis. Galera boa, batendo papo, o reencontro dos grandes amigos. Aí, arbitragem, já escolhendo o lado do campo, com exclusividade de imagem para você na tela. Feira de Santana e seleção de Unápolis, Barba. Vamos jogar, isso de bola, na minha opinião, a única partida e definida das quatro. E vamos ver o que vai acontecer. Já está valendo bola aqui na Vila Olímpica para a seleção de Feira e seleção de Unápolis. Com exclusividade da marca Supapo Sport TV, trazendo as emoções para você. Já tentava o Nego Liso ali, recuperou de mudo. Já toca a seleção feirense. Baby já foi desafiado, caiu e falta que pertence à seleção feirense. Alô, Zé Caregé, Nego Léo, galera boa. Olha só, muita gente. É, vem a seleção de Feira. Robinho já foi desafiado. Já está dizendo, mostrando tudo como vai ser o jogo, viu? Aí o professor Merrinho, Robinho, autorizou, bate o Robinho, jogou na cozinha, afasta a zaga da seleção de Unápolis. Busca agora contra-ataque da seleção de Feira. Jogou dentro da cozinha, bola pelo alto, chuveirou. Olha a pancada de longe. Bem colocado o goleiro do Eric, tranquilizou tudo. Já começa a seleção de Feira, busca o defeito novamente, na cara, miroquinha, tem espaço, perdeu o ângulo, garoto. Pau, campo, campo é a razão de tudo. Acabou na seleção de Feira ainda. Edmundo, que partidaço, que toque para Robinho. Na direita, Robinho, invadiu, entrou na área. Vai tentar o cruzamento, deu uma paradinha. Olha ainda, Robinho, conseguiu o cruzamento. Afasta a seleção de Unápolis. Mais Robinho, ninguém segura. Edmundo, novamente, recupera. Vai jogar, dentro da cozinha, cruzamento, rasteiro. Mais um corte foi feito. Edmundo, novamente. Que pressão a seleção de Feira. Recupera a seleção de Feira. Edmundo, rapaz, o cara que mais pegou na bola. Deu o giro, tocou, abriu. Vai ser agora. Olha o espaço, manda pela esquerda, manda de longe pra fora. E é vindo a seleção de Unápolis. Linda, Mille. Ninho já passou pela esquerda, ela preparou o Ninho. Olha o cruzamento, abriu espaço no corte. Foi feito. Pichaco, pela direita. Vai ser o cruzamento. Olha o cruzamento. Bola, passa lá pelo alto. Salvo o goleiro Feira. Diogo. Abriu a venida. Que que é isso? Diogo, viu? Hilder. Opa, dá briga aqui com o Ninho, o molhador. Opa, se estranharam. E é vindo a seleção de Feira. Que jogada do Robinho. Que que é isso, meu amigo? Só quem sabe fazer. Na verdade, não tem outro. Um craque que vem ter no futebol. Esse cara vem jogando demais. Caçado nesse jogo. Calzinho já do primeiro tempo. Zero a zero. Arrimesso já tocado. Tira a seleção de Feira. É bem ainda. Tá valendo. Robinho. Já deu o giro. Escapa ali o garotinho. Olha o contra-ataque. Já passou pela direita. Aí não teve pique pra correr. Porque daria, viu? Aí, vai finalizar o... Opa! O bicho pegou ali. Final do primeiro tempo. Mas um verdadeiro arranca-rabo ali, Barba. Na verdade, houve um certo nesse impedimento ali. Chegava ali o piroquinha. Mas foi o jababal. Tudo tranquilo. O jogo vai pra... Essa confusão toda, porque foi um jogo do Amauly. Supapo Esporte TV. Final do primeiro tempo. Feira zero. E o Nápoles também zero. Os Réveillon que assiste. Que jogada, gente. Quem esteve aqui, tá feliz da vida. O que o Robinho fez? Um espetáculo de calcanhar. Deixou dois. A seleção do Nápoles. A Vina Bios. A bola já está valendo. Segundo tempo de partida. Com exclusividade. Por enquanto, zero a zero. E o Nápoles entrou. O Nápoles. O Nápoles. 11 passes seguidos você confere Pichaco para Miller, Miller para Pichaco Pichaco passou para Miller novamente Miller devolveu para Pichaco que tocou para Miller novamente jogou com o Nego Liso que recebeu, jogou pela direita e o cruzamento, a zaga cortou e nem o artilheiro de Cuca fazendo seu sexto gol do Inter Municipal o molhador com a ideia de Ninho sacode, 1 a 0 e o Nápoles para cima da seleção de feira mas espetáculo a jogada que a seleção que o Nápoles fez ali 11 passes para chegar ao caminho do gol agora muitas reclamações aqui olha só o quadro o treinador da seleção de o Nápoles vestido de seleção de feira vai perdendo 1 a 0 o gol do Ninho, o molhador abriu espaço, mandou de longe arriscou o Eric vai ser uma partida espetacular o garotinho, Eric olha o contra-ataque da seleção de o Nápoles tem o Clis, entrou na área olha o Toquinho lá dentro gol gol da seleção de o Nápoles Nego Liso nome de estudo o garotinho passou Liso dentro da área categoria perna direita no cantinho para fazer o segundo gol da seleção de o Nápoles 2 a 0 complicando a situação da seleção Ferencibaba 1 e com o general do Irobal ensina o meu benefício 2 mais ainda Dego Liso realmente categoria pura 2 a 0 2 a 0 seleção de o Nápoles Bambam vai entrar na partida seleção de feira não desiste olha o lançamento para o Pesca no Eric entrou na área matou no peito mandou Chico Grosso na primeira na segunda colasso não vale não não vale matou na mão segurou na mão olha só no replay logo que reclamar hábito central bandeirinha em cima do lance Eric matou no braço esquerdo meu duas tentativas novamente para você ver e rever corrida legal aproveitando mandando um forte abraço para Wallace o Daniel o Paulinho o galera boa de Santa Baraba vem a seleção de feira Santana Bambam na cara explodiu o garotinho alô Paulinho o que que é isso olha que o Bambam não acertou a pontaria vem a seleção de feira ainda Robinho entrou na área olha o cruzamento saiu ajeitou o Piroquinha salvou o goleiro Eric a seleção de feira não desiste vem a seleção de Onápolis pela direita em busca do seu terceiro gol Demuizo fez o corte está valendo para a milha abriu venida abriu aí já viu não está nem errou Robinho dentro da área chegou de cabeça passou por cima muita pressão pressão seleção de final desiste Robinho olha o escanteio cobrado chegou de cabeça bate rebate ele invadiu esconde longe cruzado passou por cima o pescador mosqueteiro ainda não desiste olha o Robinho olha a camisa do cara é caçado início até o fim melhor jogador em campo o Robinho está valendo ainda faz a proteção caiu Eric dentro da área pede pênalti feira não desiste lançamento dentro da área na cara de cabeça para fora por cima muitas chances de gols perdidas para a seleção que mesmo assim não desiste toca a bola Robinho mais uma vez sarrafiado ninguém segura o cara olha a camisa do garotinho Robinho preta a branca ficou preta caçada em campo bola cobrada dentro da cozinha Eric o colherão Eric faz um corte pega demais o garoto Eric por enquanto vai finalizar a partida olha só novamente o desentendimento que aconteceu desde o início o árbitro central foi acionado agora olha do início até o fim eles não se deram bem Zé Cadejé e companhia olha que galera boa e não desiste seleção de feira Robinho como sempre e que que é isso é muita covardia que banho de cuia rapaz quem esteve aqui vai ser feliz que a principal está perdendo o espetáculo sem o Robinho agora filha olha o cruzamento jogou as mãos o goleiro Eric fica fácil o tempo vai passando o Pichaca no banco de reserva Robinho para a bola últimos minutos bate o Robinho dentro da cozinha pelo alto chegou de cabeça novamente o corte foi feito é tiro esquinado muita pressão já foi cobrado Edmundo tem truita na área está valendo Eric abre espaço mandou chubo grosso ficou no meio do caminho Eric agitou de esquerda mandou para fora subir para o desespero da seleção feirense que não desiste Eric o Robinho vai finalizar a equipe dos três mosqueteiros vai ficando no meio do caminho a seleção de feira de forma brilhante uma campanha espetacular mas não conseguiu passar pela seleção de Unápolis seleção de feira está aí final de partida seleção de Unápolis está entre as quatro melhores seleções do Intermunicipal aquele abraço comissão técnica da seleção conferência o Berrinho juntamente com o Valterci e o Henrique Rios pelo convite estaremos de volta em dizer que foi bom demais e mesmo assim feira está de parabéns pela bela campanha Supapo Esporte Intermunicipal 2015 um forte abraço a todos meus amigos até a próxima gente em outra oportunidade E aí